Como que é a vida? O que você faz da vida? Eu trabalho no Hospital da Criança, na higienização. Que legal. E seu marido faz o que? Ele é Uber. Eu queria seu endereço. Eu quero ir lá na sua casa falar com seu marido, mas você não pode avisar. É lindo demais. Esse friozinho que dá, né, aqui. Nós vamos fazer uma surpresa pra ela e você. Você vai ter que ser firme de não falar. Nós só vamos contar a noite no casamento. Mas pra você eu vou dar notícia agora. Nós vamos quitar esse financiamento agora. O coração tá aqui pulando de alegria. Muito feliz, muito. Esperar. Gente, ele tá emocionado. Quando eu imaginei que chegar uma pessoa na minha porta falar assim, hoje eu vou... Você quer o que? Escolha o que você quer? Hoje aqui vai acontecer 100 casamentos. Imagina isso. 100 casais que vão realizar o sonho. Imagina que alegria que vai ser isso. As noivas estão ansiosas, os noivos menos, né? Porque quem gosta mesmo de casamento é a mulher. Ou será que o homem gosta muito também? E aí, o que você me diz? Quando vocês casaram, como é que foi? Bom, nós agora vamos conhecer as noivas e algum noivo que nós vamos realizar o sonho. E mais tarde nós vamos voltar aqui no Parque do Povo, em Campina Grande. Porque hoje vai ser o dia inteiro ajudando as pessoas a realizarem sonhos. Nós queremos mudar vidas. No palco do maior São João do Mundo. Meu Deus, mas quanta mulher linda! Como vocês estão chiques! Tudo bem com vocês? Tudo bem. E o dia de vocês aí, como é que tá sendo? Tá bom. Então, será que os maridos estão nessa ansiedade também ou não? Não, não tá, né? Tá? Que eu conheci um que falou assim, eu preferia estar de chinelo. Falou, essa roupa é muito chique pra mim. Acho lindo essa atitude de vocês estarem buscando realizar o sonho, né? E a gente vive disso. No fim da vida, o que vale são as coisas boas que a gente fez, que a gente plantou. Sonhos que a gente realizou, né? Então, vocês estão de parabéns. Depois nós vamos fazer uma surpresinha. Não é muita coisa, mas é uma surpresinha pequenininha pra cada uma, tá? As noivas mais lindas do mundo, são no melhor São João do mundo. Bom, gente, olha esse ônibus aqui com as noivas mais lindas do Brasil, aqui em Campina Grande. E, gente, tá bonito o evento. Vocês vão se surpreender com a organização e com essas noivas lá. E a Mariana é uma das sortudas de hoje. Feliz demais, não tem nem palavra mais. Não é não? É nós. E pra quem tem só 1,60 na conta, dá pra curtir o show de calcinha? Ó, se você tá com 1,60 na conta, nem a calcinha você vai ver, quanto mais é preta. Não é verdade? Mas o que nós vamos fazer? Eu vou dar uma surpresa, não é nada demais, porque é muita gente, são 100 casais. Mas pelo menos pra jantar ou pra almoçar amanhã vocês vão ter. Ou pelo menos pra ir no show do calcinha preta vai dar. E eu sou brasileira, não desisto nunca. Ó, gente, ela tá me mostrando uma mensagem que ela me mandou há quase um ano atrás. E ela me mandou no direct, porque eu falo pras pessoas, tem que escrever no Viva Sua História exatamente por isso. Porque não tem como eu ler todos aqui, e lá eu leio. E hoje chegou o dia da gente poder dar 5 mil reais de capital de giro pra vocês. Obrigada, de verdade, obrigada. É o melhor presente que a gente podia ganhar. Muito obrigada, de verdade. Muito obrigada. Muito, muito. Tá vendo quem insiste, sempre vence. Eu falo pra ela, eu vou insistir, porque eu sei que vai vir alguma coisa. Deus é muito maravilhoso pra nossa vida. E tem o dia certo de cada coisa, né? Foi, de verdade. Gente, acredita. Olha aqui, é a prova, vou mostrar. 24 de agosto. E eu nunca poderia acreditar que um dia eu ia poder conhecer Renato pessoalmente. E hoje eu tô realizando um sonho, que ele tá me dando um valor pra nos ajudar. Obrigada, de coração. Parabéns. Chegou a hora do casamento. Isso mesmo. 100 casais. 200 pessoas pra serem felizes agora. E você vai acompanhar todo mundo entrando aqui no Parque do Povo. E agora vocês vão acompanhar eles chegando e depois nós vamos pra cerimônia. Tá bom? Então acompanhem, porque vai ser bonito. Gente, muito feliz de estar aqui acompanhando esse casamento coletivo em Campina Grande, na Paraíba. Muito bom ver a alegria dessas pessoas. Teve pessoas que falaram pra gente que saíram de casa e não tinham nem arroz com feijão, gente. Olha como que as pessoas vivem. Mas estavam aqui pra realizar o grande sonho da vida deles. O ser humano é maravilhoso. A gente nem tem como mostrar tudo que a gente faz pro próximo. Mas de verdade, o Viva a Sorte quer mudar a sua vida. E é de todos os brasileiros. E eu vou conseguir, com fé em Deus. Porque eu sou persistente. Presente pra vocês. Parabéns. Deus abençoe, tá? Aí, amigão, presente pra vocês. Obrigado, tá? Aí, gente. Vai casar também? Agora é a hora. Ó, esse casal aqui já veio premiado no casamento, ó. Como é que vai chamar o nenê? Heitor. Heitor? Nasce quando? Nasce final de 10 de agosto. Pra um início de setembro. Parabéns. Deus abençoe, tá? A alegria deles, a emoção, a realização de sonhos. É algo fenomenal, assim. Muito importante estar participando disso. Agora eu quero vir todo ano. Figão, isso aqui é pra você levar a noiva a passear, hein? Isso aqui aí vai pra filha da gente, que a gente tá precisando. Deus abençoe. Deus abençoe. Prazer em conhecer. Claro que pode. Deus abençoe. Deus abençoe também. Deus abençoe também. Obrigado. Deus abençoe. Seja muito feliz. Deus abençoe, eu sim. Obrigado. E nunca foca só. Amém. E proteja. Amém. Eu sigo você lá no Instagram, meu irmão. Jura? Amém, meu irmão. Isso aqui é pra vocês jantarem. Amém, meu irmão. Deus abençoe. Seja muito feliz. Valeu. Obrigado. Vamos seguir vocês mais cada vez mais. Eu quero que vocês ganhem e quero ir na sua casa ainda. Amigão, isso aqui é pra vocês levar ela ao jantar depois, tá bom? Então eu vou ganhar um aham ainda. Amém. Se Deus quiser. Me abençoe, me abençoe. Muito obrigado. Prazer em conhecer vocês. Sejam muito felizes. Isso aqui é pra você levar a noiva ao jantar depois, tá bom? É pra você levar a noiva ao jantar depois, tá bom? E você já sabe, nós estamos aqui pra realizar o sonho de um casal. Porque diante dos namorados a gente não podia fazer algo diferente. Como que é o seu nome? Mariana. Mariana. E como que é essa experiência de você saber que você vai casar hoje? Como que é a sua vida? Ansiosa, geladinha. Bem gelada. Feliz. E realizada. Faz quantos anos que você tem o namoro? Doze anos. Doze anos. Como que é a vida? O que você faz da vida? Eu trabalho no hospital da criança, na higienização. Que legal. E seu marido faz o quê? Ele é Uber. É Uber? Roda de Uber, é. E vocês têm casa própria ou não? Não. Não? Vocês pagam aluguel? Não, a gente não paga. Eu moro numa casa de herdeiro. Ah, entendi. E ele é Uber, vocês têm carro próprio? É, a gente comprou já faz um tempinho. Aperta aqui só pra pagar, mas tá aí. Tá pagando. É uns 30 anos por aí, né? Aí termina. Daqui a pouco termina. Entendi. Que carro que é que ele tem? Ele tem um cuide. Um cuide? Cuide. E ele deve muitas parcelas? Deve. Bastante. Mas vocês têm móveis na casa? Tem tudo. Ah, sim, né? Meu armário tá em cima de três banquinhos. É mesmo? É. Tô cheia de roupa lá pra lavar, mas... A cama... Menina, minha cama tá só Jesus na causa. Eu tô muito feliz, agradeço a Deus por eu ter saúde, né? Sim. Minha cama tá só Jesus na causa. Minha sogra me prestou um... Um colchãozinho, aquele colchãozinho bem fininho, sabe? Aham. Quando eu tava grávida, que eu tenho um bebezinho de um ano. Pra botar em cima, que eu não aguantava. Mas você fez o pecado de teu filho antes de casar? Hã? Três. Que susto que ela tomou. Tenho três. Tenho três? Que bacana. Quantos anos? Eu tenho um de dezesseis, que é do meu relacionamento. Tenho uma de oito, que é dele, e o de um ano. Que bacana. Como que ele chama? Tenho Danilo, Maria Eduarda e João Eduardo. Entendi. E o marido, como que chama? Maxwell da Silva. Maxwell da Silva. Será que se a gente ligar pra ele, eu consigo falar com ele? Pedir um Uber, será dele? Será? Hã? É, deve tá tirando cochilinho, né? Que ele trabalhou a noite toda. Ah, ele vira a noite? Vira a noite. Ah, porque ele fica no parque, nos eventos agora de São João. Aí ele fica levando todo mundo até de madrugada, nos shows. Eu tive que rodar muito, porque o mês que vem é fraco, eu não vou ter como pagar a parcela. Aí eu tive que rodar, 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 rodar. Eu tive que rodar tudo. Roda e levantei esse dinheiro pra pagar o mês que vem. Você acha que ele tá na sua casa? Tá, em casa. É? Tá em casa. Bom, alguém aqui já tinha me visto ou não? Meu tio compra a kifra do Viva Foto. Ah, é? Eita aí! É um palmo. Eu queria seu endereço, eu quero ir lá na sua casa pra falar com seu marido, mas você não pode avisar. Anota. Eu vou lá. E aí eu volto aqui, eu quero ver vocês se arrumando, tá bom? Obrigado. É lindo demais, esse friozinho que dá, né, aqui. Depois que a gente passa pra cá, parece que tipo como se estivesse começando, né? E um passo, dando um grande passo pra mais tarde. Você já tá diferente, eu fui lá e ele não tá em casa, ele foi numa tia. Oi? Um rapaz saiu, é pai dele? Meu pai, é meu. Ah, é seu pai. Então, é, ele não sabia muito aonde, ele falou, eu acho que ele saiu. Você tem como ligar aí pra ele e falar assim, onde você tá? Que o rapaz daqui do casamento quer falar com você. Fala que é o rapaz daqui do cartório, que precisa de mais uma assinatura dele. Max, tu pode ir agora pra casa? Vá agora que um rapaz vai lá pegar sua assinatura daqui que faltou. Do cartório. Do cartório. Vá agora. Agora, ele já foi lá e você não tava. Vai, tchau. Vai, que Deus. Ai, que doida pra descer. Doida pra descer. Gente, ela tá fazendo uma surpresa pra ele sem saber o que nós vamos fazer. Vocês sabem o que é. Bom, e aí, você já maquiou? Gostou? Já, eu amei. Arrumei, é top. É? É. E agora, qual que é a próxima etapa? Agora é o cabelo, né? É. Arrumar o cabelo. Depois se arrumar. Aí depois vão comer um lanche. É isso. Depois tem um lanche de três horas, né? Quase. Então, agora nós vamos sair e vamos lá cuidar do seu marido. Aí eu volto lá pra umas três e meia, quatro horas. Combinado? Claro. Pra ver você pronta. Tá bom? Tá. Maxwell, tudo bem? Como é que você tá? Tranquilo? Como é que tá? Tô bem. Vai casar hoje? Boa. Tá feliz? Tô bastante. É? É. Era um sonho de vocês? É, né? Mas a minha esposa, eu não fiquei mil, né? Porque ela sempre tinha o sonho de querer se casar, né? Aham. Aí teve essa oportunidade, ela quis. Ela não pôde recusar, né? Vai deus então, eu tô vivendo junto, queria. Sim. Ela não pôde negar espírito dela, né? É verdade. Ela queria, né? Você ficou pré-gonhada aí. Ô, Maxwell, me fala uma coisa. Você já tinha me visto alguma vez ou não? Não. Não? Não. Então tá. É assim que a gente gosta. Nós estamos lá gravando o dia da noiva. Esse dia dos namorados aqui em Campina Grande. E aí conheci sua esposa, Mariana. Mariana. Ela contou um pouco da vida de vocês. O que ela faz. Ela me falou que você trabalha de Uber, é isso? E você trabalha com esse carro aqui. Com esse carro, é. Que ano que é esse Kwid? Isso é 2020. 2020? Sim. E é seu, é que financiado, é que tá? É financiado, é financiado. Financiado? Financiado. Entendi. Ah, sua mãe tirou no nome dela. No nome dela pra mim. Acho que foi uns 4 anos que eu vim pra lá noiva. E você trabalha de Uber? Tá. Você ficou ontem à noite no Parque do Povo, ela falou, a madrugada inteira. Eu cheguei às 6 horas da manhã e vou dormir, a minha volta de meio dia, almoço, vou dormir de novo, salvo em 10 horas da noite e salvo em 10 horas da manhã. Ah, você vira ao contrário da maioria, porque é pra pegar o horário que dá pra você ganhar um pouco mais. Então, o trabalho é mais ou menos das 10 da noite às 6 da manhã, é isso? Sim. E quanto que ganha numa noite assim? Assim, na época de São João, ela vai pra tirar uns 500 pontos, 6 e 7. Nessa época ganha bem. É, em São João, em São João, ela vai pra tirar uns 500 pontos, 300 reais. Entendi. Por dia, né? Por dia é bom, né? Aham. E tem dia ruim assim também ou não? Tem. É o pior do que tem é na terça. É? É. Aí é fraquinho. É fraquinho. Aí é só pra pagar a gasolina. É, na terça você vai ganhar uns 150, 180. Entendi. E isso é 4 anos já que você faz isso? 4 anos. Eu tava me quitar esse carro agora no mês de março, no ano que vem. O ano que vem é pra quitar? Pra quitar. Quantos que você paga por mês? 1.300. Não, 1.350. 1.350. Falta quase um ano. E me conta uma coisa, Maxwell. Como que tá os preparativos pros homens? Como que é? Porque são 100 casais que vão casar hoje. Isso. Os homens, as mulherada tá tudo lá. Faz cabelo, faz maquiagem, se cuida, se arruma. O homem não quer saber muito disso não, né? Assim, eu fosse com milha de bermuda e tal. Eu não sou muito de usar roupa social, ela sabe muito bem, né? Com milha de bermuda e tal. Aí eu tô usando, vou colocar o cabelo agora, fazer a barba. Entendi. Entendeu? E eles deram uma roupa masculina também? Eles alugaram o terno pra você. Então você vai ficar bonito hoje. É o seguinte, nós somos do Viva a Sorte. O que é o Viva a Sorte? É um título de capitalização que as pessoas compram pra ajudar o Hospital do Câncer. E nós, lá de Londrina, no Paraná. E nós viemos aqui pra Paraíba pra mudar algumas vidas. E sua mulher foi uma delas. Foi? Foi. E você sabe o que ela vai ganhar ou não? Não, não. Vocês vão ter lua de mel? Me conta, primeiro. Não, porque aí tá com a venta apertada, sinceramente. E o carro tá em dia? Tá, dá pra ganhar agora de 10. Se vocês fossem tirar uma lua de mel, pra onde vocês queriam ir? Cara, assim, eu não... Eu também não sou muito de viajar, não. Não sou muito de escolher, não. Mas até aqui, João Pessoa, dá um... Tem a praia bonita, né? Tem. Tem a praia bonita, né? É. Toral Sul, ali, que a gente sempre vai pro Fonde. Mas aí tem a praia bonita. Tem, né? É. E não dá nem pra tirar uns três dias com a esposa? Rapaz, assim, dá, né? Mas... Vai apertar, né? Vai apertar. Assim, você chega lá, é bom. Mas quando chega no último dia, você reembolta, fica pensando nas contas, né? Essa é a vida do brasileiro, gente. É, é apertar. É a vida que, ó, 75, 80% da população vive assim. Na dureza, trabalhando, carro financiado, mora pro sogro, se virando, se ajudando. Ela trabalha, ele trabalha, porque a vida do brasileiro não é fácil, não. Mas não vai? Vai sim. Porque aqui é viva a sorte. O que nós vamos fazer? Ah. Vocês foram escolhidos. Não sei se você tá acreditando. Você tá acreditando ou não? Assim, ó... Porque, assim, tô querendo acreditar, não passa, assim, eu vou pôr aqui, né? Por dentro, tá, né? Querendo chorar e tal. Porque eu sou envergonhado, né? E a gente nunca tem uma só testa. Quando chega uma só testa, aí... Uma notícia boa. É, fica os terretos dele todinho, né? Eu já tô envergonhado. Não, não fica não, Maxwell. É o seguinte. Nós vamos fazer uma surpresa pra ela e você. Você vai ter que ser firme de não falar. Nós só vamos contar a noite no casamento. Mas pra você eu vou dar a notícia agora. Nós vamos quitar esse financiamento agora. Antes de você sair pra se arrumar. Esse dia foi difícil, né? Porque quem pagou o meu cartão mês passado foi minha mãe, porque aí eu contava a exenda. Eu tava passando uma vez, tem seis meses, eu sozinho. Aí eu não tive o dinheiro de pagar o cartão, sabe? Aham. Sabe que... Vai te apogar, né? Bom, gente. O que nós vamos fazer? Ele tá me encaminhando. Nós vamos pedir pro nosso jurídico entrar em contato com o banco. Pedir desconto pra quitar hoje. Esse homem vai casar sem dívida. Gente, corrigindo aqui. Ele tinha falado que era nove, mas são 18 parcelas de mil e trezentos e pouco. Deve dar uns vinte mil reais. O São João aqui que vocês trabalham, vai até que dia o evento aqui no Parque do Povo? É dia três, se eu não me engano. É dia três. Começou dia vinte e nove. Vai ter dez dias, né? Aham. Vai até comecinho de julho. Isso. Tá. Então o que eu tô pensando? Da gente fazer mais uma surpresa pra ela. Você escolher uma praia dessas que vocês gostam, que você gosta, que você tem vontade. E aí você vai me falar, quanto você acha que gasta pra vocês irem lá e ficar uns dias? E eu vou pagar. Sério? Que aí o que você faz? Você continua trabalhando esse mês firme, ela se organiza no trabalho dela, você no seu, e aí vocês vão no começo de julho. Você não pode perder agora que é essa. É o evento da sua cidade, é o evento do seu estado. Então você não pode perder esse momento que dá pra você ganhar um bom dinheiro. Então aí o que você faz? Você vai no comecinho de julho, entendeu? Eu te dei. Aí você aproveita pra ter uma lua de mel com ela. Cara, eu queria resistir esse dia. Eu acredito que assim, quando vocês foram embora, eu queria entrar na foto com vocês, porque assim, eu vou revelar essa foto, sabe? Revelar porque assim, eu posso falar que realmente acontece, não é fazer em média com aquela pessoa, que eu gravei o vídeo da televisão, tá direito? Vocês foram, queiram tirar uma foto, revelar, e dizer, aconteceu comigo, com a minha família, a informação criada. O governamento é agradecer a Deus. Seguramente vocês, que escolheram minha esposa, né? No jeito dela, tinha o que falar mais. Tô até falando. Não precisa falar nada. Só registrar mesmo, só registrar. Parabéns. Obrigado mesmo, sério, no coração. Quantas parcelas tem do carro, que você falou? Assim, exatamente, eu não sei, que é ele que paga o pop todo mês, mas eu acho que, não sei se já pagou uns dois ou três anos. São cinco, né? O financiamento, ele falou. Deve faltar umas 20 parcelas, né? Por aí. Por aí. 27 mil. 27 mil. Pesado, né? Pesado. Por isso que o homem tem que trabalhar. Não é brincadeira não, viu? E ele pagou em dia, que ele mandou pra... Eu vi que ele mandou o Pix pra mãe dele, ele me mostrou. E ele diz, Mariana, às vezes eu pego o pop, eu pego pra cobrir alguma coisa, eu digo, aí me presta lá, né? Porque o cartão de tia é tal dia, da minha tia que livra a gente, né? Quando a gente se aperta. Aí ele fala, Mariana, dia 10, pelo amor de Deus, que manhã me mata. Eu digo, dia 10. Nem que a gente fique sem feira, mas dia 10 o dinheiro chega e chega. E a gente fica, da maioria das vezes. E passa. Vamos construir com manteiga, ou com café. Coração tá aqui pulando de alegria. Muito feliz, muito. Encontramos agora o Maxwell. Eu tô gelado. É? Tô passando mais na você. Eu fui umas... Eu juro pra não tá a Deus, eu fui umas 10 vezes ali, sabe? Porque você falou que 25 horas, aí eu olhava pro WhatsApp e nada, né? Eu tava até de chorar, porque ela... Ela ligou pra mim duas vezes, aí ela disse... E aí? Aí eu e o que? Espera aí. Gente, ele tá emocionado. Ela veio no ônibus me perguntando de todo jeito. E eu não contei, não. Eu falei, nada não. Ela... Como foi de triste, né? A posta certa, então. Aí... Ah, mas assim, porque eu não... Tudo que acontece na minha vida, eu falo pra ela, sabe? Eu não escuto nada, nada não. Aí ela perguntando, perguntando, e eu dei vozes, né? Subindo, descer, subindo, descer, e nada, nada, nada. Eu naquela... Será que foi verdade mesmo? E aí eu pensando, sabe? Sério, eu lembro do... É o sonar, meu coração... Ele gelou ali e tal, minhas pernas tremendo. Contar pra ela, eu preciso te mostrar uma coisa. Falei com minha mãe, mas também não acreditou, minha mãe. Não acreditou. Não acreditou não, minha mãe, ó. Gente, o que eu tenho pra mostrar pra ele é isso aqui, ó. Joselene, iluminata da Conceição. Quitada. Eu, assim, quero agradecer ao Senhor por ter fazido isso por mim, sabe? Eu tô sem palavras, sério mesmo, de coração, né? Eu nunca... nunca imaginei que chegar uma pessoa na minha porta e falar assim, hoje eu vou... você quer o que? Isso que você quer no que imaginei, sabe? Assim, eu agradeço com meu coração ao Senhor por essa oportunidade de estar me dando, que é que está o meu carro, sabe? É um sonho realizado, tem muita batalha, né? Sofrimento, só que sabe o Senhor o que passa, eu, minha esposa, né? A minha mãe, que nem à toa que ela nem acreditou. agora o mais importante do dia não é nem a quitação do carro, sabe o que que é? Quem? A noiva. Ah, ela. Eu tava nem acreditando, né? Pela... Pela... Essa oportunidade que Deus tá dando a gente, porque assim, tudo é o tempo de Deus, né? Porque assim, faz tempo, faz tempo, faz tempo que ela queria casar, sabe? Aqui, eu disse, não, a mulher quer casar, isso não interessa não, que vale a convivência. Não, vamos casar ontem, passaram a retrasar, a gente não foi. Aí, esse ano, só tinha três vagas. E ela, vamos, né? Vamos, vamos, vamos. Não, foi a mais de tudo, me estressei, eu não vou casar mais, não. Foi, quer dizer, o quê? Através dela, o Senhor bateu na minha porta, na nossa porta. Deus abençoe, e estamos sendo premiados pela graça do Senhor, da graça do Senhor de Deus. E ela também. Foi Deus que enviou mesmo, ele na direção da gente, que ele viu que a gente vem passando esses meses. A gente nem ia, né? A gente nem ia, ia casar, tá vendo? Casar o quê? Só agradecer a Deus. Será que é a hora da gente contar pra Mariana ou não? Conta, 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 conta. Ou nós vamos contar lá na frente de todo mundo? É lá, é mais bonito, emocionado. Você já sabe? Ah, mas ele conta não. Adianta não. Bom, gente, chegou a hora dos noivos aqui, ó. Tá feliz, Mariana? Muito, muito. Friozinho na barriga, não passa. Não passa. E você, Maxwell? Nossa, feliz eu tô. Tô um gelo, gelado mesmo, tremendo, né? Tremendo. Olha lá, gente, assinado no cartório. Agora é a hora da gente avisar pra ela o que ela não sabia ainda. O carro de vocês tá quitado, tá? Tremendo no cartão